Deus, o meu segurança já foi, já abriu, conseguiu abrir a porta, nós já saímos, eu saí correndo, ali ó, é onde fica, ali é onde as pessoas embarcam, ali ó, o ambiente ali é onde as pessoas embarcam, eu já corri pra lá, tava, tinha muita gente aqui no aeroporto no momento, inclusive tem gente que viu, acho que vai ter fotos, vídeos, né, do avião pousando, e aí, graças a Deus, tinha um carro, né, e aí eu já entrei no carro, não quis esperar pelos bombeiros, também não quis esperar pelo socorro, pelo SAMU, eu já fui, entrei no carro, já me levaram pro hospital de Manhoaçu, né, fui muito bem atendido, essas pessoas foram de uma, de uma sabedoria, de uma inteligência, de uma rapidez, assim, muito grande, porque eles perceberam o tanto que eu tava abalado, né, e o tanto que eu tava ferido, ali, vocês imaginam, os ossos todos afundados, dente, dente, gengiva quebrada, a testa trincada, nariz quebrado, é, a mão quebrada, foi um, um pandemônio, gente, vocês não tem noção, eu quis mostrar pra vocês que eu tô aqui, tô aqui na pista, e foi o pior dia da minha vida, assim, foi, foi um momento muito difícil, eu sou muito grato ao povo de Manhoaçu, que foi lá pra porta do hospital no dia, aquele tanto de gente, fazendo oração, né, e os profissionais da saúde, as enfermeiras, os médicos, é, foi de um, de um carinho, né, de um, de um amor tão grande, não era comigo, o Eduardo Costa, eu vi as pessoas que estavam sendo tratadas aqui no hospital, né, tanto que eles estavam sendo tratados com amor, com carinho, então, sou muito grato ao Manhoaçu, agradeço a Deus pela, pela nova chance que me deu de poder viver, eu costumo dizer que eu tenho dois aniversários, um foi, tenho dois aniversários, né, um foi o dia que eu nasci, dia 13 de dezembro de 1979, e o outro foi aqui, em Manhoaçu, que é uma data que eu não faço questão de lembrar, não me lembro, né, deve ter a data em algum lugar, mas eu nunca nem li pra poder lembrar, porque é um momento que eu não gosto de relembrar, tô relembrando hoje que eu tô aqui em Manhoaçu, tô indo embora agora, decolando daqui, o show foi maravilhoso, graças a Deus, um espetáculo, e eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, é o povo de Minas Gerais, que, o povo que me apoia muito, e a minha região, Manhoaçu, Abricampo, né, principalmente Abricampo, que é a minha família toda de Abricampo, Matipó, Sericita, o Garimpo, Pedra Bonita, é, Rio Casca, essa região inteira na qual eu tenho um amor tremendo, então, é isso, gente, um ótimo dia, graças a Deus pela nossa vida, graças a Deus por tudo, graças a Deus pela nossa saúde, pela nossa família, graças a Deus pelas oportunidades, graças a Deus pelo trabalho, seja ele qual for, é, graças a Deus por poder estar vivo, por poder levar alegria pras pessoas, graças a Deus por tudo, muito obrigado pelo carinho de vocês, amo vocês, um beijo, e que Deus proteja todo mundo, bom domingo. Eu tô rouco agora, mas é hora, é, dá pra cantar até um hino aqui, com esse nascer do sol maravilhoso. Eu comparo a vida do homem sem Deus, com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, tudo é só tristeza, tudo é solidão. Ah, moleque, é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Graças a Deus, um beijo, a voz tá rouca, mas é o que tem pra hoje. Um beijo, gente, fiz o show de duas horas e meia, num frio de cinco graus, não tem como tacar a voz boa essa hora, foi só uma palinha.